Bom, falando dos pisos então, a gente sempre vai trabalhar no nível que a gente quer que aquele piso esteja vinculado, da mesma forma que as paredes, que a estrutura, eu posso modificar isso depois, mas vamos ver como é que funciona esse elemento. Então, a arquitetura, a gente já viu paredes lá, portas e janelas, elas vão exigir uma parede para estar vinculada, a gente pode brincar um pouquinho no fim da aula com isso, e aí a gente vai vindo aqui e chega em floors. Da mesma forma da parede, a gente tem uma distinção ali, pisos arquitetônicos, que vai focar no acabamento, pisos estruturais, que é para eu colocar o elemento para ele entrar no modo analítico de estrutura, então eu quero fazer cálculo de distribuição de carga por área de piso, eu vou botar o piso estrutural, não é exatamente a nossa área. Temos esse aqui, piso por face, então a gente conversou que eu posso fazer uma massa, quando eu estou começando a projetar, fazer um volume, e depois desse volume eu divido ele, começo a dizer assim, por exemplo, imagina um cubo, o topo ou vários níveis, eu vou separando ali, como está a imagenzinha em vermelho, a gente vai pegando essas faces e transformando em piso. Eu vou aí parametrizar aquele elemento, vou usar ele como guia para um elemento já parametrizado. E aí esse floor com slab edge também é um elemento estrutural, que daí está desenhando uma laje modelada em loco, no qual a gente tem um espessamento da laje na borda para fazer às vezes de viga. Para a gente, o arquitetônico aqui vai cumprir todas as funções que a gente precisa. Então cliquei lá e ele entrou no modo de edição, então notem que agora eu pulei daqui e fui novamente para uma aba lá no final, Modify, Create, Floor, Boundary. Boundary, então eu vou desenhar em 2D, eu vou fazer a poligonal que define o meu piso. Tudo bem? Então eu vou fazer errado aqui para a gente brincar e depois a gente vai modificando. Mas basicamente é isso aqui, fiz um quadrado. Aí de qualquer jeito, ele aceita qualquer coisa, esse quadrado é o limite do meu piso. Tudo bem? Note que ele colocou essa linhazinha aqui, colocou essa barrinha aqui. Isso aqui seria distribuição de carga no sentido da estrutura. Então se eu quiser depois fazer ali uma extensão, mestrado em engenharia civil e quiser ajustar e fazer o projeto estrutural junto, eu posso pegar e juntar isso aqui e eu vou começar a me importar com essa distribuição aqui. Para a gente, essa linhazinha aqui nesse momento não vai afetar em nada. Só dá ok e ele criou um piso. Então eu tenho aqui esse elemento, que está lá, um piso de 15 centímetros cerâmico. Vamos ver como é que isso aqui foi criado. Então vamos olhar ele lá, está vinculado no nível 220, que é onde eu criei ele, eu estava no nível 220. Ele não está afastado do nível, ele delimita o meu ambiente, não tem função estrutural, mas eu posso habilitar aqui para ele ter função estrutural e estar incluso no modelo analítico. E eu posso também editar o tipo de acabamento, espessura, exatamente como as paredes. Posso editar o tipo, duplicar ele. Vamos fazer isso já então. Vou duplicar ele aqui. Vou chamar ele de 5 centímetros, que eu vou fazer só acabamentos. A gente vai ver a estrutura dele com a estrutura de embolso, que é o mais comum. A gente tem aqui a lajezinha, contrapiso de alvenaria e madeira, ou o piso cerâmico. Mas, como a gente está trabalhando no edifício que é somente com madeira, e eu quero mostrar depois para vocês como fazer a estrutura do madeiramento desse piso, a gente vai fazer só o acabamento superior. Depois a gente pode mudar. 5 centímetros, madeira. O acabamento. E aí eu mudei o nome, mas a estrutura, a espessura total dele ainda está com 15. Eu vou entrar lá em editar, e ele está me mostrando nada diferente da nossa parede. A lógica é exatamente a mesma. Eu vou botar o preview aqui. Ele está me dizendo, o core, que é a parte estrutural, 11 centímetros de concreto. Aí aqui ele chamou, o material é contrapiso, mas seria uma camada de acabamento embaixo. O acabamento do forro, da parte de baixo, e o acabamento, o contrapiso e o acabamento cerâmico. É isso que ele está me mostrando aqui. Da mesma forma, eu poderia deletar, selecionar aqui e deletar qualquer uma dessas. E ele vai, não só deletando aqui no modelo, mas reduzindo o tamanho e tudo mais. Vou tirar aqui para a gente, não vai ser concreto. E mesma coisa, madeira, procurar ali. Pegar o meu material, não é painel madeira, ele deve, vou usar igual da estrutura, por enquanto. Aliás, não vou usar, já vou duplicar e fazer um novo. Vamos lá. Duplicar, e vou chamar meu sobrenome, madeira, aliás, piso de madeira. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar uma outra coisa que vai ser útil para vocês em design interiores, por exemplo. Que é já mostrar a paginação do piso. Então, eu tenho ali, piso de madeira. E vamos ver o que que, mesma configuração. Padrão de corte, eu vou pedir para que ele seja sólido. Por enquanto, quando a gente tem dúvida, eu vou fazer tudo igual. Depois, se eu precisar, eu modifico. Então, eu quero que o padrão de corte seja sólido e cinza. Sombreado, ele pode ser coloridinho assim, sem problema. Agora, para mim, para eu fazer paginação de piso, é importante eu ter um padrão de superfície. Para eu poder aproveitar isso para fazer a paginação do piso. Se eu fosse fazer o piso cerâmico, eu poderia pegar um grid, rachura cruzada. No nosso caso, para fazer assoalho, a gente vai usar, podemos usar o vertical ou o horizontal. Vamos ver o que que a gente mais tem de opção aqui. Usar o vertical por enquanto. Mas, a gente poderia duplicar e criar um novo. Mas, para não perdermos muito tempo, vamos usar o vertical por enquanto. Então, vou dar ok, eu tenho o padrão vertical. Aí, a cor. Eu poderia pedir o mesmo cinza, para ele não chamar muita atenção. A gente sabe que a chura de piso em uma planta baixa não é para chamar muita atenção, porque não é um elemento em corte, não é um elemento construtivo, ele é só para dar textura. Deixar ali com esse cinzinha, porque é um padrão de superfície. Depois, se precisar, a gente pode modificar também. Aplicar. Ok. Então, está lá com o piso de madeira, estrutura. Modificar essa espessura aqui para 5. E ok. Ok. Então, olha o que aconteceu. Ele fez o meu padrãozinho de superfície em cima desse piso. Então, eu tenho aqui a minha ripa de madeira. Essa é a largura aqui, eu tenho que daí criar uma nova textura e duplicar ela e botar o tamanho específico que eu quero. Mas, para todos os efeitos, eu posso deixar isso assim. Agora, para fazer paginação, digamos que eu queria isso aqui horizontal em vez de vertical. Agora, só porque eu falei horizontal e vertical, como tinha uma chura chamada horizontal, é capaz que não dê certo. Mas, vamos testar. Vou, sem nada selecionado na aba modificar, selecionar rotacionar. E, é verdade, não vai dar certo. Botei uma chura piso cerâmico ali, tá? Mesma lógica. Só para eu explicar isso aqui para não ficar perdido. Então, mesmo padrão, se eu entrar no meu material ali, eu tenho a minha chura ali, um padrão de 60 por 60. Tudo bem? Esse padrão, quando eu estou alinhando no meu piso, eu posso ajustar ele. Eu posso alinhar ele como se ele fosse uma linha solta. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu tenho a ferramenta alinhar, né? Em modificar, eu tenho alinhar. Eu posso alinhar o elemento piso. Isso aqui, ele não vai mudar o tamanho, né? Mas, ele vai mover o objeto. Ou seja, eu poderia fazer isso. Esta face, alinhar o limite do piso. Ele moveu, por isso que saiu um pedaço aqui. Mas, se eu fizer isso aqui, alinhar a esta parede, ele me dá a opção da linha do piso. E isso aqui me permite alinhar o piso. Agora, a minha chura, né? A chura do piso está começando exatamente neste limite. Tudo bem? Com isso, eu posso fazer, ó. Aqui, eu tenho um pedacinho passando, está vendo? Só um pedacinho. Se eu fizer alinhar a esta parede e botar o mouse em cima da linha do piso ali, ó. Ele começou. O meu piso de 60 por 60 agora está começando exatamente neste canto, tá? Então, assim, eu posso fazer a paginação do meu piso. Ele também me permite selecionar, por exemplo, rotacionar. Pegar a linha aqui, ó. Na rotação. E botar, por exemplo, a 45. E ele mudou a chura, tá? A 45. Então, note que ele botou, alinhou, modificou a chura de acordo com a orientação que eu fiz. Seria como a chura do CAD lá, só que ao invés de fazer essa configuração direto, eu trabalho com a linha da própria chura como um objeto. Tudo bem? Vou voltar lá para a minha madeira. Se eu selecionar o meu piso, eu ajudo. E agora vamos ver como é que está esse piso em relação ao meu objeto, tá? Então, vamos pedir lá em 3D. Vamos ver o que a gente acabou fazendo aqui, tá? Então, ó. Ele botou o piso exatamente em cima da minha estrutura. Por quê? Porque eles estão ocupando o mesmo espaço, né? Está dando um conflitozinho. Por que ele fez isso? Porque esse elemento, ele está vinculado, a minha estrutura está vinculada ao nível 220. E ela não tem offset. O meu piso, ou seja, ela não está afastada, nada nem para cima nem para baixo daquele nível. O meu piso é a mesma coisa. Ele também está no 220, sem offset. Então, eu vou ter que ajustar, né? Quando eu tenho uma parede chegando nisso aqui, vamos ver se eu tenho uma parede chegando. Não tem. Vou fazer uma parede lá no térreo e eu faço chegar ali, e a gente já vê isso junto. Parede 15, alvenaria. Então, ó. Quando eu tenho uma parede chegando, deixa eu fazer ela até o nível 20, 220, e ela vai também estar com offset zero, tá? Ela também chega, se ela não tiver offset no mesmo lugar, está vendo? Então, tudo chega igual. A parede, eu tenho a opção, o piso ele entende como um elemento. A viga ele também entende, tá? Aliás, a viga não. Ele permite atachar isso, ó. E eu seleciono o que ele fez. Ele desceu, ele incorporou. Entenderam isso? Ou seja, eu estou conectando dois elementos. Eu estou dizendo para ele assim, ó. Ataxe o topo a esse piso. Então, ele entende que ele tem que parar. Se eu mover esse piso para baixo, eu vou dar um offset aqui de menos 40. Eu movi, ó. A parede acompanhou. Agora, aquela parede, ela está vinculada a esse piso. Então, se eu mover o piso, ele vai acompanhar. Isso me permite fazer o quê? Dar o acabamento correto entre os elementos, tá? Se eu tenho isso aqui como uma laje que chega até o limite do meu edifício e a minha parede chega embaixo, eu peço para atachar e aí eu vou ter esse acabamento da laje. A laje vai ser visível. Só que isso cria um conflito, cria um problema. E se eu não quero? Se eu quero mostrar esse acabamento, esse acabamento amarelo deveria passar por fora do piso. Aí eu tenho que editar as duas coisas, tá? Eu teria que selecionar a minha parede. Não necessariamente eu vou atachar, né? Então, desatachar esse objeto. E aí eu vou terminar o meu piso antes da parede. Se eu quero que o reboco da minha parede seja contínuo, tá? Eu teria que fazer isso aqui, ó. Editar. Coloco o meu piso selecionado e eu vou editar o meu piso. E aí, ó. Eu vou terminar o meu piso antes da parede ou dentro da parede, né? Digamos que eu tenho um elemento estrutural dentro dessa parede e eu posso terminar o meu piso dentro, em cima do elemento estrutural. Aí, quando eu fechei a edição do meu piso ele está perguntando olha, você quer atachar aquela parede lá de volta? Não, não quero. Aí eu tenho a minha parede e o meu piso acabando dentro da parede. Isso aqui é uma questão de acabamento. E é uma questão de praticidade. Teria várias maneiras de eu fazer isso. Eu poderia fazer uma parede que é core e uma parede que é só acabamento o reboco e pintura e passar a parede até em cima. Só que eu começo a ter vários elementos, né? Então, vai do toque de vocês o que vocês gostariam de ter. Tem gente que vai querer separar esse pedacinho de parede para não ter um elemento dentro do outro. tem gente que vai que não se importar e fazer assim. Tem uma outra forma de fazer bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Então, se eu tiver a minha parede acabando ali e editar aqui a minha... vou alinhar com a parede, né? Uma outra maneira seria fazer isso aqui, ó. Tá taxado, tá tudo bonitinho. Só que... Esse aqui, a taxa, aqui. Então, ele tá acabando certinho. Se eu olhar mais de lado, ó. As duas faces estão juntas, né? Na mesma alinhamento. Só que o acabamento, o material é diferente. Eu tenho, assim, uma gambiarrazinha ali que é a pintura. Se eu for lá e modificar esse aqui, ó. Paint, PT. Então, eu poderia vir aqui buscar o material que tá na minha parede e botar ali. Eu botei a branca aqui, amarela. Botar a pintura amarela, tá? Então, o que que acontece? Pra todos os efeitos, ele tá com o mesmo acabamento. Só que eu teria a minha laje de concreto chegando até o final e a minha parede terminando alinhada. Tudo isso vai dependendo... Não é que tenha um certo ou errado, tá? Se... Se vocês quiserem fazer super, super certo mesmo, assim, pra todos os efeitos, pode separar duas paredes, três paredes, a laje, uma... Só que acaba tendo muito trabalho. Aí vocês vão ter que ter uma troca entre custo-benefício desse trabalho, tá? Bom, como que a gente vai fazer? Esse, no caso do nosso... Nosso projeto aqui, ele oferece uma coisa interessante como objeto de estudo, porque a gente tem elementos distintos, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? É... É bem fácil a gente entender como que é essa estrutura e o piso nessa estrutura. Se eu tenho uma estrutura de madeira e a minha parede, o meu painel, seja de alvenaria, o meu painel de madeira, tá acabando antes da estrutura e eu vou ter aqui uma ripa passando. Então, eu sei que o assoalho mesmo, esses últimos cinco centímetros de madeira, vão estar encostando na parede. Então, a gente pode fazer isso. Vou pegar aqui o meu piso, vou editar o que eu já estou fazendo e vou alinhar ele com os elementos que eu tenho. Por exemplo, tô no 220 e eu sei que eu tô chegando aqui, eu vou ter um piso aqui. Então, eu vou ajustar isso aqui, ó. Alinhar, a L, ou esse botão. E eu vou pegar o acabamento da minha parede. Alinhei. Acabamento da minha parede, alinhei. Acabamento da minha parede, alinhei. Fiz um retângulo, né? Mas eu ainda não... Eu tenho recorte, eu tenho vários elementos bem mais complicados do que isso. Eu posso fazer macro, que é o que eu tô fazendo agora, ó. Vou alinhar aqui, lá fora. Alinhar nesse eixo, já que eu não tenho outra coisa aqui pra alinhar. E depois ir recortando. Por exemplo, eu tenho esse vazio. Eu continuo desenhando, ó. Vou pegar as ferramentas de linha aqui em cima e vou desenhar. Fazer uma linha aqui. Fazer o recorte daquele piso ali. Se eu tentar fechar agora, ele vai dar erro. Ó. O que ele tá me dizendo? Que eu fiz um polígono dentro de outro polígono, né? Eu fiz um quadrado aqui, ó. E outro quadrado. E ele não sabe me dizer o que é positivo e o que é negativo. Ou seja, eu tenho sobreposição de linha, eu tenho alguma coisa no meu desenho 2D que deu ruim. Aí eu vou polir esse desenho. Aí, basicamente, a gente, nesse desenho 2D, utiliza a ferramenta cortar a linha, né? Split ela. E trim e alinhar. Então, vou só separar aqui, ó. Essa linha. E vou usar o trim aqui, né? Um desses três aqui. Eu vou usar o TR mesmo. E agora, eu fiz um C, ao contrário. Ele deve fechar sem problema. Tá me apontando mais um problema. Então, vamos lá. Faltou uma linhazinha ali, ó. Deu o trim errado aqui. Agora vai dar. Deu. Aquela parede que eu tinha anexado não está mais encostando no piso. A parede estava fora do meu ambiente, meu piso está aqui. É isso que ele está dizendo. Olha, você atachou uma coisa, mas eles não estão mais em contato. Beleza. Desatacha. Deletar aquela parede que não me interessa. Vamos olhar o meu 3D, como é que ficou ali. Estou colocando o meu piso. Ah, mas ele ainda está dentro da estrutura. Tudo bem. Eu vou selecionar ele. E vou dar um offset da espessura dele, que é 5. Agora ele está em cima da estrutura. E ficou aquela pintura amarela ali para a lembrança da gente, tá? E agora a gente começa a fazer aquela história do toque, né, gente? No meu caso, que tem o toque. Quero fazer super detalhado. Eu vou ter que abrir isso aqui e vou ter que desenhar ao redor do pilar, tirar o pedacinho que está entrando, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse pilarzinho. Mesma coisa. Se eu quiser, tá, gente? Não vão depois dizer que eu passei esse projeto e que eu obriguei vocês a fazer isso. Só estou dizendo que o software representa o que a gente projeta. O que a gente está modelando, né? Se eu modelar... Onde é que eu fiz isso? Se eu modelar isso aqui, ó. Ó o recorte em volta do pilar. Ele vai me fazer isso aqui. Se eu modelar isso aqui, ele está passando dentro do pilar. Aí ele fica um... uma representação um pouquinho diferente. Não, nada que afete a vida. Também não vai dar um erro de quantitativo de material aqueles 5 centímetros, nem nada que é perda mesmo. Tudo bem? Essa parte de piso, se eu tivesse com o meu piso de alvenaria, ele estaria mais ou menos na mesma espessura dessa estrutura. E aí, quando a gente olhar o nosso corte... Está aqui esse piso, ó. A estrutura apareceria aqui. Aqui ele está meio... Here the line... Minion. Aqui ele está fininho, né? Mas depois a gente bota a estrutura aqui, ó. Acompanhando a estrutura do edifício. Gente, falei bastante até aqui. Está tranquilo? Então, vou continuar mais um pouco, tá? Ó. Fiz meu piso aqui. Vou botar sombreado para eu ver a área que está o piso. Essa área está mais alta, então eu sei que esse pedaço de piso está errado. A gente vai começar a arrumar isso aí agora. Vou lá. Selecionei meu piso. Digamos que eu não consigo selecionar meu piso por algum motivo, ó. Ele está pegando outra coisa. Não se esqueçam que a tecla Tab intercala, tá? Entre todos os elementos que estão sobrepostos. Então, eu posso botar aqui o meu mouse. Aqui embaixo ele vai aparecer, ó. Vai aparecer piso de madeira, ó. Está ali, ó. Floors, 5 centímetros, madeira. Editar. E alinhar até o painel aqui. Isso aqui. Então, esse aqui é o meu piso. De 2,20 eu vou lá para o 310 e vou desenhar o do 310. Eu não vou desenhar o 310 agora para não perder tempo. Mas eu vou pegar isso aqui e mostrar uma coisinha que eu queria mostrar. Amanhã, vocês decidiram que esse piso aqui, ó. Esse pedaço aqui, área molhada e ele não é madeira e não deveria ser madeira. Eu devia botar um piso vinílico, alguma coisa, tá? Em resumo, eu quero mudar o padrão do acabamento daquele pedaço. Se eu faço, por exemplo, isso aqui, ó. Desenhar aqui do lado um piso cerâmico de 46 por 46, tá? Então, eu fiz um piso cerâmico aqui e numa casa a gente vai sempre ter mais de um piso, né? Um projeto normal. A gente vai ter uma área molhada que vai ser cerâmico, uma área que vai ser carpeio, uma área que vai ser assoalho e assim por diante. Eu tenho a opção de fazer vários pisos pequenos. Eu poderia pegar e fazer isso aqui, ó. Fazer mais um outro piso do lado e ele vai funcionar sem problema. Não tem... Não vai ter restrição alguma. Isso é uma maneira válida de fazer, tá? A única diferença é que eu fico com essas divisões aqui. Mas o Revit, ele tem uma outra opção. Se eu quiser, por exemplo, fazer porque eu estou desenhando o elemento estrutural e eu quero ter um único piso, ele tem a opção de eu separar isso aqui, de fazer partes. Que eu tenho que lembrar onde é que era. Acho que é aqui. Então é isso aqui, na aba de modificar, com o elemento selecionado, ele tem assim, ó, criar partes. Quando eu faço isso aqui, ele me permite dividir, tá? Aí, ó, ele está pedindo para eu desenhar alguma coisa. Eu posso desenhar aqui só uma linha, nesse caso. E aí eu vou dividir as duas coisas. Nesse caso, eu não preciso ter o perímetro, tá? E ele dividiu em dois, ó. Vou dar OK. Ele não dividiu o elemento total. Ele não virou dois pisos. Ele dividiu o acabamento daquilo ali. Ele me permite visualizar isso dividido. Mas, veja que essa vista está aqui, ó. Na vista, Detail Level, Medium, Parts Visibility, Show Parts. Se eu botar aqui em Original, ele me mostra unido, tá? Então, eu tenho essa configuração, ele me permite mudar. Se eu estou com Show Parts, eu tenho a opção de selecionar uma parte e aplicar um material diferente. Então, aqui, ó, Material by Original, tá vendo? Esse é o original do tipo, né? Lembrem que o tipo que eu botei lá é esse piso cerâmico de 46 por 46. É o que ele está mostrando aqui, porque ele está com Original. Mas eu posso desselecionar isso aqui e botar alvenaria, que seja. E ele vai fazer um piso de tijolinho ali, ó. É o mesmo elemento, a mesma família, a mesma espessura, o mesmo core, é tudo igual. Só o acabamento. Isso é útil quando vocês estão... Então, a casa inteira que é assoalho e um pedacinho, um quadradinho no meio que é um banheiro. Aí vocês fazem aquele quadradinho como uma parte, né? Ou seja, olhar de topo lá. Quero fazer esse pedaço aqui em alvenaria, eu vou dividir em partes. e aí, ao invés de fazer uma linha, eu faço um quadrado no meio. Ele também aceita isso. E aí, eu consigo aqui aplicar um outro material, tá? Então, essa é uma opção. Bom, pessoal, quanto à textura ali, ó, a textura do assoalho que a gente não conseguiu... Eu não estava conseguindo mostrar para vocês como alinhar, eu corrigi ela ali, ó. Então, assim, eu não preciso entrar lá direto, né? Eu posso entrar direto aqui na aba Manage Materials, tá? E aí, eu tenho a interface de todos os materiais. Não preciso necessariamente entrar no tipo. E aí, eu estou aqui com o meu piso de madeira e eu vou modificar essa textura aqui, ó. A textura que eu tinha colocado ali assoalho era uma textura Drafting, tá? Mudei ela para Model e ela tem as opções aqui, ó. Um por um metro, 10 centímetros cruzado, 10 centímetros horizontal, vertical, tá? Eu vou botar 10 centímetros vertical que é a representação do meu assoalho. Dou ok, ele ajustou ali, aplicar e ok. E aí, ele botou ali, ó, a textura de 10 centímetros vertical. E aí, sim, eu consigo alinhar, né? Se eu utilizar lá Modificar, Alinhar, eu posso selecionar, por exemplo, essa que está 45, alinhar no eixo aqui, ó, e clicar na textura e ele alinhou. Mesma coisa aqui, se eu achar que esse pedaço não está de acordo com o que eu quero, eu queria ela vertical, também posso selecionar, rotacionar, né? Rotacionar, boto o mouse em cima da linha e dou tab para ele selecionar a linha. Clico na linha e a finish selection ou dou enter e aí eu consigo rotacionar ali, ó. Clico e giro até dar 90 graus. A minha chura modificou a orientação. Tudo bem? Dessa forma, vocês conseguem arrumar, fazer uma chura padronizada e alinhar ela caso seja necessário. Ó, pessoal, quando eu estou desenhando meu piso aqui, eu fiz com linha, né? Mas eu tenho várias opções de desenho de linha, tá? Então, aqui, ó, eu posso fazer uma linha, um retângulo, um polígono, um círculo, mas também tenho aqui, ó, arcos, concordância de arco, spline, tá? Eu tenho vários elementos. Dois aqui que são bem úteis. Então, a linha, obviamente, e esses dois aqui embaixo. Esse aqui pega a parede, então eu posso clicar aqui, por exemplo, e ele pega a linha da parede, tá vendo? Então, eu posso, por exemplo, selecionar a poligonal das paredes e ele tá no limite da parede ali, ó. Nesse caso, alinhou com o core, tá? Porque eu botei extend into wall. Se eu desselecionar isso aqui, ele vai pegar o limite da parede fora, tá? Então, limite fora, se isso aqui tiver habilitado, extend to core, ele entra no core da parede, ó. Ele passou por baixo do reboco. Mas esse aqui é uma boa ferramenta e eu tenho essa aqui, ó. Peak lines. Aí é só peak line. Qualquer linha. Posso pegar, por exemplo, ó, a linha da minha parede e já ir clicando ali, ó. Linha do pilar, parede, eu vou fazendo a minha poligonal, tá? Esse pilarzinho aqui. Depois eu tenho que dar o trim, tá? Ó, peguei errado ali alguma coisa. Pois eu ainda tenho que dar o trim do excesso, mas eu posso ir pegando as referências. E aí, depois que eu der o trim, tudo eu fecho a poligonal e ele vai estar certinho. Então, as ferramentas úteis aqui durante o desenho, posso pegar pela parede, pela linha, desenhar outras linhas e usar as ferramentas que eu conheço já. Trim, alinhar, rotacionar, split line, ok?